Ainda sobre o Timba, o Meia Fábio foi apresentado oficialmente. O Novo Reforço falou sobre a adaptação na nova posição, além de outros assuntos. Veja. Eu tinha outras opções, mas eu acreditei no projeto. O Jorge ligou, falou comigo, pediu para eu vir para acreditar no projeto, o próprio Márcio. E como eu gosto daqui de Recife, minha base toda foi aqui, eu já estou muito bem adaptada aqui. Eu preferi vir para cá, acreditar no projeto e para voltar de novo ao mercado. Porque eu fiquei cinco meses empregado e eu sei o que é isso, sei como é difícil. Vai ser mais um clássico, as duas equipes vão entrar para ganhar, óbvio. A rivalidade vai existir sempre, as polêmicas também, mas eu estou defendendo a camisa do Náutico. É o clube que paga meu salário hoje, eu posso dizer que é o clube que me abriu as portas. E eu estou muito feliz aqui e vou entrar sempre para ganhar, dependente contra quem for. Contra esporte, Santa Cruz, Salgueiro, Flamengo de Arco Verde, eu sempre vou entrar para ganhar. Jogo importante, muito importante para o clube, também para os jogadores. A gente sabe que a equipe do Fortaleza é uma grande equipe, então está na Série A agora do Campeonato Brasileiro. A gente tem um objetivo muito grande e o Fortaleza é um passo que a gente tem que dar à frente. A gente respeita muito o adversário, sabe que é uma equipe qualificada, mas a gente também é bastante qualificado. E a gente vai em busca dos três pontos. Hoje em dia o futebol está muito moderno, a gente tem que se adaptar rápido às novas funções que o treinador pede. O máximo está me pedindo para jogar mais aberto, para vir mais para dentro. E eu já estou um pouco me adaptando já, já estou um pouco adaptado com isso. Acho que é uma função nova para mim, até bastante legal, até porque eu posso fazer duas posições dentro do campo. dentro do campo e eu posso ajudar a minha equipe bastante, assim. Ô Matheus, esse Fábio é aquele que foi da base do esporte. Ele mesmo. Que era conhecido como Espanta. Sim. Aquele comediante, né? Vejam só, ele estava em Belém do Pará recentemente, não foi? Ele estava no Paissandu, sim. No Paissandu. Passou cinco meses, como ele disse, desempregado. Presta atenção, esse menino joga muita bola. Ele tem muita bola para jogar, aliás. Tem talento. Ele tem talento. Agora, ele é conhecido lá em Belém como irresponsável, maloqueiro. Isso é como ele é conhecido em Belém do Pará. Menino. Eu não estou inventando história. Eu tenho um amigo que me dá essa referência dele. Aliás, eu vou me aprofundar mais. Tem um treinador que trabalhou com ele lá em Belém. E eu perguntei a esse treinador. E fulano? Aí ele disse, não consegui trabalhar com ele. Eu disse, é mesmo. Ele disse, é, não se cuida. Essa expressão é de um amigo treinador. Agora, a de maloqueiro e de irresponsável é de um colega da imprensa lá de Belém. Eu espero que, como ele falou, voltou para casa. O Nalto está dando uma oportunidade. Ele seja um jogador responsável. Se cuide, porque, afinal de contas, ele está ganhando uma oportunidade no Náutico. E a oportunidade dele, eu acredito que vem com um salário lá embaixo. Isso. Não vem com muita mordomia. Ele pegou um pouco de um tempo amargo, como ele mesmo disse. Então, só quem pode transformar isso em algo bom é ele. É verdade. E não adianta eu ficar com o beicinho, não, viu? Como é o nome dele? Fábio. Fábio. Espanta. Ô, Espanta. Não adianta eu ficar com o beicinho, não. Responde dentro de campo. Joga a bola. E prova que você mudou. Como dizem, está mudando o tal do Juninho, lá no esporte. Então, é isso que eu queria dizer.